Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oi Apoc 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Tende Brasil no Esporte. No oferecimento do Opalhão Artesanato, que está localizado ali na Rua Oi Apoc número 89, e você faz o seu pedido através do seguinte e-mail, opalhão.com.br, ou então através do WhatsApp 11952658255, 8256, 8258, está entrando no ar a partir de... E agora o nosso Tele Brasil Esporte no ar, falando do futebol nacional pra você. E hoje no Tele Brasil Esporte no ar, vamos falar do Mancini, exatamente no Corinthians, e mais ainda do Flamengo e do Coritiba. Vamos lá! Notícias do Mundo Esportivo Primeiro assunto tem a ver com o início do trabalho de Wagner Mancini no Corinthians, que tinha como objetivo livrar a equipe do rebaixamento. Com passadas rodadas, a equipe começou a mirar uma vaga na Copa Libertadores 2021. Se antes era favorito a vaga, agora com os últimos dois resultados, o time alvinegro inclusive perdeu seu status e terá de torcer justamente contra alguns rivais para alcançá-lo. Mesmo assim, o técnico Wagner Mancini disse que conquistar apenas vaga na Copa Sul-Americana não é fracasso, mas reiterou que chegar à principal competição continental ficou mais difícil depois da derrota justamente para o Flamengo no último domingo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo número um era a gente sair daquela situação onde a gente se encontrava em 17º lugar, chegamos a figurar em 8º lugar, que foi nosso máximo, agora estamos em 9º, pode ser que a gente perca alguma posição até o final da rodada, mas acho que o mais importante é que o Corinthians ainda vai jogar 9 pontos, algumas equipes têm só mais 6 pontos a disputar e a gente tem totais chances ainda. Ficou difícil? Ficou mais difícil como foi difícil ao longo de todo o campeonato. Não foi fácil sair de 17º e chegar em 8º. Foi muito difícil, então por isso a gente acredita, hoje nós enfrentamos uma equipe que pode ser, junto com o Internacional, as duas apontadas com reais chances de título, enfrentamos em igualdade de condições, então eu acho que a gente também pode fazer um bom jogo contra o Santos na Vila, aí temos o Vasco em casa, depois o Internacional fora, são jogos equilibrados, todo mundo tem muita dificuldade em vencer as partidas agora no final, porque todas as equipes estão muito empenhadas dentro daquilo que passou a ser o objetivo de cada uma delas, então por isso a gente não pode de maneira alguma achar que tem qualquer coisa errada e sim focar naquilo que está sendo feito e bem feito para que a gente possa buscar a nossa vaga. E vamos agora a nossa segunda notícia de esporte, falando do Flamengo, que definiu a data da apresentação do jogador Bruno Viana. Notícias do Mundo Esportivo Anunciado como reforço do Flamengo para a temporada 2021, na última semana o zagueiro Bruno Viana será oficialmente apresentado pelo clube, inclusive já foi, que nós estamos gravando na quarta-feira, foi ontem na terça-feira, às duas horas da tarde. O defensor de 26 anos chega do Braga, lá de Portugal, por empréstimo até dezembro, e concederá, inclusive, a todos que estão ali presentes, outras informações e outros detalhes no decorrer dos acontecimentos. A entrevista coletiva aconteceu no Ninho do Orubu. O Bruno Viana é um jogador em que a gente, há um bom tempo, já vinha monitorando, a gente já vinha até tentando a sua contratação. A gente fez uma consulta, aí, uns dois anos atrás. Jogador aqui de Macaé, Rio de Janeiro, Jogador que passou pela Sub-20 da Seleção Brasileira, campeão grego, campeão da Taça de Portugal, enfim, é um jogador que eu acho que a trajetória dele fala por si só. E, Bruno, parabéns aí por você chegar aqui. Quero fazer um agradecimento especial a você e os empresários, os seus empresários, que sempre colocaram o Flamengo como primeira opção. Principalmente você, você foi uma pessoa que sempre que foi arguida, que sempre foi perguntada, você sempre quis estar aqui com a gente, fez de tudo para isso. Então, um agradecimento meu, do Flamengo, de todos nós aqui da diretoria do Flamengo e uma boa sorte para você e que você tenha tanta sorte como outros jogadores que chegaram aqui e também foram campeões. Boa sorte e parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E com essa última informação de esporte, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá! Tele Brasil no Esporte Tele Brasil Notícias Tele Brasil Notícias